Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A receita de hoje é nada mais e nada menos que uma macarronada de panela de pressão, que ficou sensacional, top e você faz rapidão com apenas uma panela. Bora lá? Vamos utilizar uma calabresa picada, cortadinha. Um pedaço caprichado aí de bacon picadinho também. Meia cebola roxa picada. Na verdade eu tenho esse, né, que nos ajuda, né, gente, a facilitar e deixar ela picadinha. Na nossa panela de pressão, coloque um fio de azeite bem caprichado, a calabresa e o bacon e leve para fritar. Como essa elétrica tem aqui a função refogar, porque ela dá uma fritadinha nela mesma. E você aí que ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, dá aquele like. Toda semana tem um vídeo novo, top! Hoje eu tenho um ajudante na cozinha. A gente tá fazendo aqui esse macarrão de panela que é mega fácil, né, Lucas? Fala aí. Até o Lucas faz esse macarrão. Até o Lucas faz. Bora? Bora. Ótimo. Agora, depois que já deu uma fritadinha, coloque a nossa cebola. Mexe um pouquinho, deixa a sua cebola fritar um tiquinho aqui, pegar o saborzinho. Vamos adicionar quatro dentes de alho, junto com a nossa calabresa. E meu ajudante todo, todo, espremer no alho, meu Masterchef Mirim. Agora, é mexer mais um pouquinho e adicionar o nosso macarrão. Um pacote, eu utilizei desse gravatinho, mas eu utilizo da sua preferência. Mexer um pouquinho e vamos adicionar um pacote de molho de tomate. 340 gramas. Agora, vamos adicionar uma medida e meia de água. Mexer mais um pouquinho, fechar, levar pra pressão. Assim que pegar pressão, deixar por cinco minutos. Enquanto isso, vamos cortar o queijo. Utilizei 150 gramas de queijo. Deixei ele espicadinho. Reserve. Desligou a pressão, o nosso tempo. Vamos adicionar uma caixa de creme de leite. Misturar mais um pouquinho. Agora, vamos adicionar o queijo e misturar mais um pouquinho. Depois de misturar, vamos levar a pressão por mais dois minutinhos. Coisa rápida, só para derreter e terminar de cozinhar o nosso macarrão. E está pronto, você tem algo maravilhoso para o seu almoço de domingo. Obrigada, fui!